Fala galera, vamos começando mais um vídeo aqui no The Dragon, eu sou o Tobran, você está assistindo o Brabo News e bomba bomba! A CEO da Hasbro Gaming e Wizard of the Coast se demitiu, está pedindo dispensa e na semana que vem não fará mais parte aí do staff da Hasbro. É, o que será que isso pode afetar ou não o nosso joguinho? Você vai saber essa notícia em detalhes já já, mas antes não deixe de se inscrever no canal, dá o joinha, dá o like aí, porque a gente está sempre trazendo informação para você, tudo mais, pistolagens e outras coisas. E não deixe também de clicar no sininho para receber notificações aqui do vídeo, entra também no site da eldodragobrasil.com.br para você ver o assunto maravilhoso do Tobran e mais importante de tudo, virar assinatura aí, faz assinatura do padrinho, vai virar padrinho aqui do canal, que você dá esse apoio para a gente conduzir cada vez mais conteúdo e, né, claro, você também participa da sorteio e muito mais, né. Então vamos à notícia aí, porque essa aí é a bomba da hora do almoço, vamos saber um pouquinho mais o que aconteceu ou o que está para acontecer em relação a essa demissão que é impactante, hein. Então vamos lá, gente, a notícia da vez aí, a presidente da Wizard of the Coast e da Hasbro, a Cynthia Williams, né, pediu aí exoneração, quer dizer, vai semana que vem não vai fazer parte mais da Hasbro, né, ou seja, ela assumia aí duas frontes aí como CEO, né, e detalhe, só para lembrar vocês aqui, obviamente essa notícia aí não traz muitas informações, né, apenas que ela assumiu essa posição desde fevereiro dia 21 de 2022, né, ou seja, a gente está vendo aí um lapso temporal de um pouco mais de dois anos como presidente, né, e tem aí uma outra informação interessante para a gente saber que é os próximos declarações de rendimento da empresa da Hasbro, né, que está programado para o dia 24 de abril, mas eu tenho uma informação interessante para falar, porque essa é a mesma, Cynthia Williams, que tinha aquela relaçãozinha aí com a Amazon, ih, rapaz, pois é. Só que assim, o que que está pegando lá? A gente sabe, tá, informação importante que a gente tem que falar aqui, né, a Hasbro está mal das pernas, né, e, obviamente, há um bom tempo, a Hasbro vem sugando, vem espremendo ao máximo o único produto lucrativo da empresa, que é o Magic the Gatorade, né, o Monopoly também, de certa forma, dá uma renda, né, mas já está meio que no limite, e o Magic e os caras passando o limite, tacando produto sem parar em cima da gente, né, qualidade questionável, né, tem quem gosta, tem quem não gosta, mas enfim, né. Agora, além de todos os problemas que a Hasbro vem enfrentando, a gente vem trazendo notícias aí, infelizmente negativas em relação, né, a Hasbro Wizard, constantemente, né, porque não tem rolado nada positivo em geral, né, e isso aí sinaliza também, é... o reflexo aí da saída da CEO, né, da presidente aí da Wizard of the Coast, né, e da Hasbro Games, né, que são dois braços fortes aí da Hasbro. E, cara, olha só... E a gente tem uma informação que eu nem transformei em notícia aí, até porque necessariamente não é ligada diretamente ao Magic, né, mas que a Hasbro essa semana tinha anunciado também que quer fazer o baldo de 24, né. Agora, olha que bizarro, olha como é que está a imagem da empresa, né, assim que eles anunciaram que iam fazer Baldus Gate 4, a recepção da comunidade de Baldus Gate, né, que obviamente é fã do jogo, principalmente porque quem produziu e teve carta branca foi a Lara Estúdio, todo mundo teve uma alma, não conseguiu ver um comentário feliz. Muito pelo contrário, todos os comentários negativos esperando o pior foi o que mais se viu na comunidade do Baldus Gate. E não é para menos, né, porque pelo que a empresa vem fazendo, né, dificilmente você espera que eles vão dar, né, para alguém o tempo e o dinheiro necessário, ou pelo menos, que seja pelo menos o tempo, né, e a liberdade necessária para produzir um jogo com a mesma qualidade que a Lara Estúdio produziu, né. Então, existem grandes chances aí deles produzirem um jogo, né, com a qualidade pífia que tem sido a maioria dos AAAs ultimamente, né, que tem sido muito caros, né, com qualidade questionável e ainda por cima lotados de microtransação. considerando aí que parece que a Hasbro não escuta mais experts e sim apenas executivos que estão apenas interessados todo ano retirar um percentual grande, né, de bônus, eu não sei para onde que isso vai, né. Agora, é um sinal aí bizarro ver que a Cintia Williams pediu a saída, né, e aí você já acompanhando todos os desdobramentos nos últimos meses aí do que vem acontecendo na Hasbro, isso traz ainda mais pessimismo ao mercado. E digo mais, hein, isso deve refletir muito negativamente nas ações da empresa, né, E lembrando, tá, que a gente não pode esquecer, né, que hoje boa parte dos acionistas majoritários aí, quer dizer, boa parte dos acionistas majoritários da Hasbro hoje são justamente aquelas empresas problemáticas que muita gente vem apontando aí, que são aquelas como a BlackRock, que é uma empresa de trilhões de dólares, né, de trilhões de dólares, e que, por acaso, é a mesma empresa por trás da Disney e outras empresas, né, que ao mesmo tempo vende, diz vender uma coisa, mas ao mesmo tempo é dona de coisas que ela diz condenar, né, como por exemplo, é, fala que defende energia limpa, mas ao mesmo tempo é dona das principais poluentes, a gente, enfim, só para dar um exemplo assim por alto como é que funciona aí, né, e eu tenho achado extremamente bizarro, né, que uma empresa como essa tenha tanto poder no mundo afora, ela é empresa que não só tem poder nos Estados Unidos, mas até em ditaduras no mundo afora, né, e ninguém faz absolutamente nada quanto a isso. não é a única empresa que tem grande parte das ações da Hasbro, tem uma outra empresa com o mesmo princípio também, que agora não me lembro o nome, também, né, mas a verdade é que é como se essas empresas, que a gente poderia explicar assim, viraram zumbis controlados por um fungo, entendeu? Já viu aquela ideia, não sei se vocês já viram isso, mas, por exemplo, tem umas vespas, uns insetos, por exemplo, que eles são infectados aí ao fungo corrói, né, igual coisa meio residentiva, né, mas isso existe na natureza, corrói, parte do cérebro e toma controle da criatura para fazer com que ela faça, dê continuidade à espécie do fungo do parasita, né, é uma coisa bizarra, mas é o que exatamente essas empresas aí que hoje detêm, um capital concentrado na casa do trilhão, isso que é bizarro, né, vem fazendo aí com muitas empresas no mundo afora e, inclusive, na cena de entretenimento norte-americana, né, então, eu acho que é uma coisa para debate, até porque esses caras, inclusive, eles têm força, né, na política também investem em muitos políticos, inclusive aqui no Brasil também, não só lá fora, mas no mundo inteiro, tá, não é, os caras não é, assim, vão entender uma coisa, os caras não têm partido, os caras, eles querem somente o poder, só que eles fazem isso aí, né, sem se importar, enfim, com a qualidade de vida das pessoas que estão consumindo, né, ou, enfim, né, é bizarro, o bagulho é muito bizarro se você for a fundo pesquisar, mas, enfim, essa notícia aí que eu trouxe para vocês é apenas mais um passo ao caminho, a um, vamos dizer assim, a um desfecho muito perigoso aí para a Hasbro e quem sabe para o nosso jogo, do jeito que a situação está lá, está muito estranha, né, o Magic cada vez mais descaracterizado, virando cada vez menos aquele jogo que a gente conhecia antigamente, virando simplesmente um produto desalmado, né, tem gente que ainda aplaude que gosta, né, mas é aquela coisa, né, isso é para o debate, aqui eu só estou trazendo a notícia para vocês aí, e o que vocês acham disso, o que isso pode impactar no comportamento da Hasbro aí, da empresa, e o que isso pode afetar também o nosso hobby Magic the Gator, beleza? Então é isso aí, galera, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho